E eu estou na Avenida Paulista e hoje vamos visitar o Sesc aqui da Paulista que tem um mirante que aí você vê é uma parte assim da São Paulo uma vista que é uma vista maravilhosa e a só que você tem que agendar você tem que agendar para a visita do mirante aí eles têm um café também o café não precisa estamos aqui na Avenida Paulista e vamos ir no Sesc no mirante então eles têm aqui o Sesc daqui tem um mirante que dá para ver é assim que diz que tem uma vista maravilhosa tem que agendar a visita e abre às 10 da manhã e aí tem um café também Sesc o café não precisa agendar E aí é aqui ó na Avenida Paulista O Sesc fica aqui em frente ao Hospital Santa Catarina Olha vai dar 10 horas já tá 30 graus Aqui a gente já está aqui ó tem uma visão toda aqui ó da região da Paulista E aqui é o décimo sétimo andar Um dia só vai ter que segurar o celular com o dedo para ficar aí Logo agora no verão que a gente come mais verduras, aí aqui eles tem hortinha, orégano, flor de mel, o limão siciliano, tem hortinha, tem lavanda, que legal, tem mais hortinha, o espaço aqui é bem gostoso, fora o mirante que é maravilhoso, cabuchinho, cortinha, manjericão, cavalinha, nossa, eu não sabia que isso era cavalinha, isso aqui, não sabia que isso era, eu achava que era um outro, tipo, e tem essa hortinha aqui, legal. Aí aqui tem o café, aqui ainda tem outro espaço, aqui ainda tem um café, esse espaço aqui, que legal. Obrigado. 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 Obrigado.